Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser E principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance Como é que o nosso é bom? É o famoso dia 17 Dia 17 que cai, que dia? Aniversário da minha filha Caralho, então esquece né Nossa Então vai comemorar pra caralho Pelo amor de Deus Sexta-feira Caramba, mal nasceu, primeiro aniversário é numa sexta Mano, ela nasceu, ela apareceu na Fátima Bernardes, meu camarada Isso é verdade Puta que eu pariu Por quê? Porque quando a filha dele foi nascer, virou Trend Topics né Ficou o assunto mais comentado do momento Ah, e ela leu E a Fátima Bernardes falou lá no encontro A Fátima, ela tem um Twitter Ela tem Twitter né Deve ter E eu fiquei sabendo que você era puto com ela né TV Globinho Ela acabou com a Twitter Mas eu passei pano Depois da Renatinha né Com certeza, mas eu Não vou falar não Até porque a TV Globinho Acho que é o Fátima É o quê? Ele fez assim ó Até porque Não, a Fátima tá ligada Não é não, Fátima Isso é mesmo Mano, acho que o O desenho que eu mais gostava da TV Globinho Passava X-Men? Não, era no Bodhi Companhia Puta que pariu, tá vendo? Mas era da Relíquia TV Globinho é Projeto Zeta É, Core é Pica-Pau É É, Kim Possible TV Globinho Jack Chan Jack Chan Três espinhas demais Criador, criador E Mobigo e Vitital Qual mais que tinha É Não vou lembrar agora É porque Às vezes eles compram lá E falam Ah, deixa eu passar uns episódios aqui Agora todo mundo Deu o Cris Papo reto Nossa Senhora Aparecida Os caras revolucionaram Mas eu amo o Cris What? Jó Tô 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 E não é de como